Muito bom dia, galerinha do segundo ano! Tudo bem com vocês? Que coisa boa! Olha, galera, hoje eu tô super ansiosa porque a Bíblia, ela tem várias, várias, várias histórias. Nós temos histórias de suspense, de herói, de guerra, de amor. E hoje nós vamos ter uma história linda de amor. E eu vou explicar pra vocês por quê. Nós, na aula passada, vimos que Isaac casou-se com Rebeca e teve dois filhos. Jacó, o moreninho aqui, e Isaú, o ruivinho, né? Muito bem! Ficamos também sabendo que Isaú foi meio que trapaceado aí por Jacó. Jacó foi abençoado no lugar dele, lembram? Muito bem! Só que aí, Isaú ficou muito bravo. E ele tava pretendendo, pretendendo matar o irmão dele, Jacó. A mãe ouviu isso de Isaú. Correu, pediu pra que Jacó fosse passar uns tempos com o tio dele, chamado Labão, em Arã, até que a raiva do irmão diminuísse. E assim, Jacó se despediu do seu pai, Isaac, e da sua mãe, e seguiu a viagem, aí, até Arã, para a casa do seu tio Labão. Até que Isaú se acalmasse. Como ele estava praticamente fugindo, quem tá fugindo? Tem como se preparar? Pegar um monte de coisa aí e sair? Não! Então, coitadinho do Jacó, parando pra descansar, porque não tinha carro, né gente? Tinha que ser caminhando. Ele deitou em um vale, onde, sabe quem foi o travesseiro dele? Uma pedra. E aí, ele deitou pra descansar em cima de uma pedrinha. E nessa aí, ele dormiu, e um anjo apareceu pra ele, dizendo que ia abençoar, que ia ser com ele, que estava com ele, que Deus seria com ele, assim como foi com Abraão, como foi com Isaac, seria na vida dele também, Jacó. Então, quando Jacó acordou, ele ficou super animado, e acabou derramando o óleo que ele tinha na bolsa, naquela pedra, edificando aí um sacrifício pra Deus. E seguiu o viagem. Chegando na terra em Diarã, ele parou junto a um poço, onde os homens estavam dando de beber aos animais. E aí, ele começou a fazer perguntas, se alguém conhecia Labão e tal, e o pessoal, não, não conheço e tal. E por coincidência, olha lá, a filha dele, a Raquel, vem chegando aí, pra dar de beber às ovelhas e às cabas, que Raquel era a pastora de ovelhas. Então, nesse momento, Jacó se depara com Raquel e ajuda ela a dar a água pros animais, e fala pra ela que ele é primo dela, que ele é filho de Isaac, e ela sai pra avisar o pai. Aí, chega Labão pra receber ele. Agora, olhem pra essa carinha aqui, você acha que esse carinha é bom, ou é de conduta duvidosa? É, pois é, ele é de conduta duvidosa. Labão recebeu Jacó, né, e apresentou suas duas filhas, Lia e Raquel. Lia e Raquel. Lia era a mais velha e Raquel a mais moça, né? De princípio, Jacó já ficou interessado em Raquel, mas, foi assim, passando o tempo, Jacó foi trabalhando pro tio, enriquecendo o tio, porque Deus abençoava tudo que Jacó fazia, e Jacó tomou coragem e pediu a mão de Raquel. E o pai, o Labão falou, não, deixa você se casar com ela, tudo bem, tudo ótimo. Então, só que você vai trabalhar sete anos por ela. Jacó falou, não, eu topo, eu trabalho sete anos por ela. E trabalhou sete anos, né, chegou o dia do casamento, Labão malandramente embebedou o Jacó e na, trocou as noivas, lá no lugar de Raquel, ele colocou Lia. E Jacó consumou o casamento e no outro dia, quando ele levanta, enxergando a vida na realidade, como ela é, sem o uso do álcool, ele se depara com Lia. E ele fica muito bravo, porque ele consumou o casamento. E ele foi enganado, ele trabalhou sete anos por Raquel. E ele vai tirar satisfação com Labão. E Labão, muito cara de pau, diz pra ele o seguinte, olha, aqui não é costume casar a mais moça antes da mais velha. Se você quer Raquel, trabalhe mais sete anos por ela. Jacó respirou fundo, que eu imagino que a vontade de Jacó era, né, mas ele respirou fundo e falou, tá bom, vou trabalhar sete anos por Raquel. Trabalhou mais sete anos pra poder casar-se com Raquel. E aí, eu vou parar a história aqui hoje. Então, Jacó demorou 14 anos pra conseguir ficar com o amor dele. Por isso que eu digo pra vocês que na Bíblia tem muitas histórias dessas de amor. Mas essa, em especial, me toca profundamente. Sabe por quê? Porque nós vivemos uma sociedade de um amor tão breve. De um amor tão líquido, tão sem sustância. Que se fosse propor hoje, pra qualquer moço ou moça trabalhar sete anos pra conquistar alguém, ele ia falar, o quê? Não deu milídeo. Então, isso prova amor de raiz, de profundidade. Ele amava verdadeiramente Raquel. Porque ele não ia trabalhar 14 anos se ele só gostasse dela. Ele amava ela. Ele ansiava por ela. Então, ele trabalhou. Os 14 anos, né? E você percebe que não era só por conta da aparência dela, não. Porque em 14 anos, ela envelheceu. Mas ele continuou. Por quê? Porque o amor não era só o físico. Era o interior também. Ele gostava da Raquel em toda. E Raquel dele. Então, Jacob teve duas mulheres que naquela época podia-se, né? Era liberado esse tipo de procedimento, de comportamento. Então, ele casou com Lia e com Raquel. E mostra que o verdadeiro amor, ele suporta realmente tudo, né? Ele abre mão de tudo. Ele se esforça pelo todo, né? E que está sendo muito difícil encontrar esse verdadeiro amor, né? Essa ligação forte entre duas pessoas. E entra a humanidade também. Você não vê mais aquelas pessoas se importando umas com as outras, né? E isso é muito interessante a gente resgatar nessas histórias. A importância do amor. A importância de ter raiz do nosso sentimento. De a gente prezar pelas pessoas como um todo, né? Então, hoje a nossa atividade vai ser totalmente destinada, hoje, a palavrinha chamada amor. Amor, respeito, compreensão, né? E principalmente determinação. Porque se Jacob não fosse determinado e não tivesse foco, ele não teria Raquel. Então, quando você é determinado, você tem foco, você consegue. Não importa quantos obstáculos apareçam. Mas se você tem foco e meta, você chega. Então, hoje, a atividade de religião vai ser bem legal. Coloque aí no seu caderno a data de hoje. Hoje é dia 23 do 6 de 2020. E aí, você vai colocar aí no título hoje da história, Jacó, Lia e Raquel. Você vai fazer um desenho me contando essa história que a tia acabou de contar pra vocês, tá certo? E depois, eu quero que você escreva o que você aprendeu com ela. Então, são duas coisas. O desenho, contando essa história, só com desenho. Não vai poder usar escrita no desenho. E depois, você vai escrever aquilo que você entendeu, tá certo? Ok? Muito bem! E aí, vou pedir mais uma coisa. Prepare-se aí seu uniforme, bem bonitinho. Vai colocar seu uniforme bem lindo, bem maravilhoso. E você, na próxima aula, vai iniciar mandando um vídeo lá no grupo com uma poesia de amor em homenagem à história que a gente acabou de ouvir, tá? Uma poesia curtinha. Não precisa ser uma poesia muito longa. Você pode ler, tá? Mas não esqueça de colocar o uniforme. Vai colocar o vídeo no grupo, ok? E aí, antes de falar a poesia, você vai falar assim, olha. Tarefa de religião, né? Poeminha em homenagem à história de Jacó e Raquel. É que tem hora que eu troco. Falo o Isaac. É Jacó e Raquel. Tá certo? Grande beijo e até daqui a pouco no nosso grupo de estudos. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL